O governo se ralou a eleição com a recrutamento funcionário contratado Cira e a IP no EP. O governo se ralou a eleição com a recrutamento funcionário contratado Cira. O governo se ralou a eleição com a recrutamento funcionário contratado Cira e a IP no EP. O contrato termina. O governo se ralou a eleição com a recrutamento funcionário contratado Cira e a IP no EP. Romano Neves, Tito Silva, ZMN.